Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para você que é da noite. Vamos lá gente, olha só, mais um pedido para mim, tá? Eu vou ensinar vocês hoje como é que se encapa uma espuma, tá? Porque essa minha amiga, né? Aquela da festa da cabana, pediu para encapar essa espuma aqui. Então vou mostrar para vocês a espuma. Ela tem 60 de comprimento, ó, 60 de comprimento, tá? Por 30 de largura e 5 de espessura, tá? Então como é que a gente faz uma capinha dessa aqui, ó, para colocarmos na nossa espuma e ela ficar bonitinha com zíper para você poder lavar, ó, tá vendo? Esse aqui foi, esse tecido foi ela que me deu, tá gente? Não fui eu que escolhi não, porque é de acordo lá com os temas dela lá. Então ela me deu esse tecido aqui para eu fazer duas capas, só que deu para fazer uma, tá? Com essa parte aqui inteira e essa parte aqui inteira. O que sobrou, infelizmente, não deu para fazer, não daria para fazer uma inteira dessa, então eu tive que fazer uma emenda, ó, eu tive que fazer uma emenda no tecido, que ela falou que poderia fazer, não teria problema, então eu fiz uma emenda aqui no tecido e em vez do desenho ficar assim, ele vai ficar, ó, assim, tá? Porque que é negócio? Aproveitamento de tecido, né? Você não pode jogar fora, né? Então vamos aproveitar o tecido, a almofada vai ficar nesse sentido, com uma emenda de um lado e o outro não terá emenda, tá? Porque ela pode usar isso aqui tanto desse lado quanto desse, tá? Poderia ter feito até de uma outra cor, desse lado aqui, para você ter, né? Ele ser de duas cores, né? Bifacial. Mas, ela quer assim, então deixa assim mesmo. Então vamos lá às medidas, pessoal, porque como vocês podem ver, aqui em cima é reto, aqui em cima é reto. O que vai nos dar trabalho vão ser essas laterais e o zíper, tá? Não digo nem trabalho, é um pouquinho mais de trabalho, vamos colocar assim, tá? Então o que que eu fiz? Já medi, né? Então, como cada pezinho de máquina da gente tem 0,75, então você tem que calcular aqui, tem 60, tá? Mais 75 daqui, 0,75 daqui, dá 61,5 de comprimento, que você vai cortar, tá? Largura, tem 30, com 0,75 daqui, com 0,75 daqui, vai dar 31,5. Então você vai cortar esse tecido aqui, tanto de cima quanto de baixo, por 61,5 por 31,5, tá? Então você vai ter essas duas partes aqui, tá? Eu já tenho cortadinhas as duas partes, ok? Agora vamos para a lateral. Vamos colocar um zíper aqui, né? Então o que eu fiz, gente? Eu cortei duas faixas de 5 centímetros, mais ou menos 5 centímetros, tá? Duas faixas. Por quê? Eu vou colocar o zíper aqui no meio, tá? Depois que eu colocar esse zíper aqui, eu vou transformar este pedaço aqui, tá? Como aqui tem 5, tá? Então, mais 75 daqui, mais 75 daqui, eu vou precisar de 6,5. Então eu vou transformar essa zinha aqui em 6,5 depois que eu colocar o zíper, tá bom? Porque se eu cortar certinho, aí depois ficar pequeno, aí dá bumbo com trigo. Ah, 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 é. Aí eu vou dar. Então, então vamos fazer um pouquinho maior, que é melhor a gente refilar do que a gente tem que fazer uma emenda. É mais complicado, né? Ainda mais esse tecido aqui. Gente, eu não sei que tecido é esse aqui. Eu sei que ele parece sombrinho, tá? Mas você pode encapar a sua espuma em tecido que você quiser, tá? Não necessariamente precisa ser esse tecido aqui. Pode ser até tricolinho, tá? Sem problema nenhum. Então, essas duas faixinhas aqui, eu vou colocar o zíper, tá? Elas têm 61,5 de comprimento, tá? A largura aqui, ela tá variando, tá? Tem aqui 5, 5 centímetros mais ou menos cada uma. Como vai levar o zíper, vai levar a dobra, que negócio todo vai diminuir e depois vou transformá-la em 6,5, tá? Aqui do lado, 31,5 de comprimento, né? Porque é o que tem aqui em cima, 31,5 por 6,5, né? Porque tem 5 com mais 0,75, 0,75, 6,5, tá? Então, duas faixinhas dessa de 31,5 por 6,5, tá? O que é que nós vamos fazer agora? Primeiro, eu vou colocar o zíper aqui, tá? Pessoal, vocês já estão careca de saber colocar zíper, né? Mas vamos lá. Lado direito do tecido com o lado direito do zíper. Testem o zíper para ver se ele está bom. Porque eu já fiz uma Nzinha aqui, ó. Ih, soltou. Ah, esse zíper aqui, ele tem... Deixa eu ver aqui, acho que ele tem 60. Não. Ele tem... Ele tem 55. Ele tem 55. Você pode fazer com 55, 50. Não tem problema, não. Deixa que a espuma entre na passagem ali, tá? Então, vamos lá. Direito do tecido. Direito do zíper é onde tem o cursor, gente. Ó. O cursor, ó. É onde tem o cursor. Então, direito com direito. Nós vamos botar esse zíper, gente? Mais ou menos deixando um tantinho para lá e um tantinho para cá. Esse tantinho aqui, eu faria no olhômetro, né? Mas, como é para vocês, eu não vou fazer no olhômetro. Então, eu vou botar, deixa eu ver, quatro, quatro aqui e quatro aqui, tá? Ó. Quatro de um lado e quatro do outro. Vou prender ele aqui. Ó. E vou costurá-lo aqui, tá? Depois eu vou desvirar, como sempre faço, desvirar. Bater a costura, tá? Ó. Aí, bater a costura e depois nós vamos colocar o outro lado. Aqui, pessoal, já coloquei no lado, ó. Ó. Vai passar aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou desvirar aqui e bater uma costura, tá? Ó. E bater uma costura aqui, tá? Viradinha assim, ó. Tá? Ah, gente, olha só. Esqueci de falar para vocês. Esse tecido aqui, ele é um horror. Ele desfia demais. Então, o que eu fiz? Eu passei zigue-zague, ó. Em todos os lados dele. Todos, todos, todos. Sem exceção, tá? Porque trabalhar com isso aqui desfiando, não tem como. Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou passar aqui, ó. A linha aqui, tá? Para arrematar aqui. Tá? E já vou colocar esse lado aqui. Tá? Como sempre, direito com direito. Tá, gente? Ó. Vocês vão ter que medir aqui direitinho. pra colocar o direito com direito. Ó. Porque aí, quando você virar, vai ficar assim, ó. Tá? E esse pedacinho aqui, depois eu vou dizer pra vocês o que a gente vai fazer aqui. Tá? Direito com direito. Direito é onde tem o cursor. Mede aqui, ó. Pra ficar certinho. E vai pareando aqui até lá embaixo. Depois, você vem e passa uma costura aqui. Aí, você desvira e faz o acabamento. Ó. Já coloquei. Tá? Ó. Aí, na pontinha aqui, ó. Tá vendo? Ficou aberta. O que nós vamos fazer? Nós vamos botar um tampãozinho, ó. Eu poderia ter trazido o fecho até aqui. Mas, na hora de costurar aqui, ia ficar complicado. Né? Então, trabalhei com o fecho menor e agora aqui eu vou botar um tampãozinho, igual que eu fiz aqui, ó. Ó. Tá? Cortei um pedacinho de tecido. Esse tecidinho aqui tem 5 por 10. Tá? Vou fazer uma dobrinha aqui. Tá? De duas laterais, passar uma costura. Tá? Aqui. Aí, depois, ó. Já fiz esse lado. Tá vendo? Depois que eu passei essa costurinha aqui, eu vou dobrar aqui. Ó. Eu vou dobrar aqui. Vou vir aqui. E encaixá-la aqui, ó. Ó. E costurar. Elazinha aqui. Tá? Ó. Aqui é só chegar aqui, ó. E cortar aqui agora. Pronto. Ó. Tá? Costurinha bem fininha. Tá? Agora, vamos dobrar aqui um pedacinho. Pedacinho aqui. Prendê-la aqui, ó. Aí, nós vamos costurar, subindo, passando e descendo. Simples. Cortar aqui, ó. Tá? Ó. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos acertar esse pedaço aqui. Como eu falei pra vocês, tem que ficar com seis e meio. Vamos lá. Vou usar a régua aqui, botar três aqui, bem no meio, do zíper, tá? E vou refilar aqui. Ok? Depois, eu vou botar três e meio pro lado de cá. Seis e meio. Como minha régua não dá, eu tenho que fazer uma emenda aqui, tá vendo? Ó. Emenda aqui. Cortar aqui, ó. Aqui, como o zíper tá alto, tá vendo? Não deixa o meu corte chegar aqui. Vou tentar fazer aqui com a tesoura. Pronto. Agora, o outro lado. Vamos lá. Como eu botei três pro lado de cá, eu tenho que botar mais três e meio pro lado de lá. Ó. Um, dois, três e meio. Seis e meio. Seis e meio, certinho, tá? Para equiparar-se a esses aqui, ó. Tá? Senão fica tudo errado. Vou passar aqui o zigue-zague. Depois que eu passar o zigue-zague, o que eu tenho que fazer, gente? Olha, essas tiras aqui, eu tenho que emendá-las, tá? Vamos dizer que eu já passei aqui. Então, direito com direito, tá? Ó. Não é assim? Então, um grande, um pequeno, um grande e um pequeno, tá? Um grande, pequeno, o grande e o pequeno. É assim que a gente vai fazer, ó. Um grande. Aí, vamos emendar aqui direito com direito. Pequeno. Tá? Ó, pequeno. Aí, aqui, ó. Vem o grande. Ó. Direito com direito. O grande. Aí, do grande, o pequeno. Direito com direito. Ó. Tá? Aí, aqui, nós vamos juntar aqui também, ó. Direito com direito. E fechar. Vai ficar isso aqui, ó. Tá? Então, vou passar o zigue-zague e juntar tudo pra depois mostrar pra vocês como é que a gente vai fechar isso. Pronto, gente. Ó. Já fiz tudo direitinho. Já emendei uma na outra. Tá? Direito com direito. Agora, eu vou pegar esse tecido aqui e marcar o meio dele. Tá? Ó. Marcado. Da tira maior aqui, ó. Nós vamos marcar também o meio dela. Ok? Porque nós vamos começar... Daqui, ó. Marcado o meio. O meio daqui com o meio daqui. Direito com direito. Perdi o meio, gente. Diga, não. Isso acontece. Ó. Direito com direito. Perdi o meio, né, mole não, hein? Achei o meio. Pronto. Meio daqui com o meio daqui. Direito com direito. Nós vamos marcar... Ó. Até aqui, ó. Certinho. Sem tirar nem pôr. Ó. Ó como é que fica, gente. Aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos costurar... Daqui. Até chegar aqui nessa costura. Você vai parar com a agulha em cima dessa costura aqui. Sempre um pezinho de máquina, tá? Porque depois que a agulha estiver aqui, ó. Ó. Agulha estiver aqui. Você vai virar isso tudo aqui pro lado de cá. E costurar pra cá. Tá? Vou mostrar isso melhor pra vocês. Bem, pessoal. Como eu disse pra vocês. Marquei o meio, tá ali. Vou começar agora com o pezinho de máquina, tá? Ó. Um pezinho de máquina. Vamos andando. Até chegar cá na ponta da emenda. Ó. Isso. Final do tecido. Aqui, ó. Final do tecido. E final aqui da emenda. Tá vendo? Ó. Nós vamos parar com a agulha aqui em cima, ó. Bem aqui, ó. Na costura. Tá? Bem na costura. Vamos lá. Isso. Paramos aqui na costura. Tá? O que que nós vamos fazer? Com a agulha abaixada. Tá? Vamos levantar a sapatilha. Girar. Ó. Giramos tudo. Pegar tudo isso aqui e jogar lá pro outro lado, ó. Jogar isso tudo aqui pra lá, ó. Tá vendo? Alinhar. Ó. Alinhar o tecido. Esse de cima com esse aqui de baixo. Tá? Ó. Abaixar. Abaixei a sapatilha. E vamos agora... Costurar. Isso. Ó. Vambora. Ó. Trazer até aqui onde tá a costura. Ó. Agulha até aqui onde tá a costura. Parou. Virou. Ó. Ó. Virou. Levantou a sapatilha. Passou tudo pro lado de cá. Ó. Tá? Ó. Ajeitar o tecido aqui de baixo com o de cima. Ó. Isso. Bem, pessoal. Aí. Fechei tudo. De um lado. Tá? Mostrar pra vocês agora, ó. Tudo fechadinho. Tá vendo? Ó. Olha aqui como é que fica os biquinhos. Olha. Ó. Tá vendo? Ó. Fica tudo certinho quando você para pra cima da costura. E vira tudo, ó. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? A mesma coisa que nós fizemos desse lado aqui. Nós vamos fazer do outro. Isso, ó. Direito com direito. Tá vendo? O que que você vai fazer, pessoal? Nós não podemos nos seguir por essa parte aqui de cima. Nós vamos ter que nos seguir por essa parte aqui. Porque aqui é que tá a emenda. Tá vendo? Você vai marcar aqui direitinho, ó. Tá marcado direitinho o meio. Tá? Só que o que que você vai fazer? Se na hora de costurar, você não vai costurar aqui por cima. Você vai costurar por aqui. Pra você ver aqui onde é que vai ficar a marcazinha, ó. Até onde você tem que ir, ó. Tá? Aí vai fazer a mesma coisa. Virar o tecido todo. Jogar pro outro lado. E costurar. Tá? Bem, pessoal. Vamos lá. Ó. Começar aqui. E vira até a costura. Pézinho de máquina. Parar aqui na costura, ó. Aqui na costura. Isso. Passei. Volto um pouquinho. Travei. Virei. Ó. Joguei tudo pra trás. Ó. Tudo pra lá. Junto o tecido de baixo com o tecido de cima. Abaixo a sapatilha. Ó. E vamos embora. Gente, não esquece de deixar. Olha, já esqueci, hein. O zíper aberto aqui um pouquinho. Senão você não tem depois como desvirar. Fechadinho. Ó. Tá? Agora. Abri aqui o zíper. Vamos desvirar. Não vou cortar esses cantinhos não, pessoal. Porque como essa costura é muito na pontinha, se eu cortar esse cantinho pode ser que estore alguma das costuras, tá? Então, essas quiminhas aqui, eu não vou cortar lá, não. Também não vai influenciar muito, não. Tá? Olha o avião. Ó. Nossa. Parece um concórdia. Agora vamos dar uma passadinha. Para a gente poder encaixá-la. Aí, pessoal. Vamos colocá-la aqui dentro. Pessoal, não deixa de se cadastrar, de me seguir. Tá? Inscreva-se. Olha nas minhas avinhas aí. Tem outros vídeos aí muito maneiros para vocês. Tá? Fazendo umas coisas bacanas para vocês. Não perderem muito tempo aí. Tá bom? Ó. Só colocar aqui direitinho aqui dentro. Para a gente poder fechar e terminar o nosso trabalho aí. Ficou a emendinha, né, pessoal? Mas não tem jeito mesmo, né? Porque tinha que estar a emenda mesmo. Deixa eu apagar a luz para variar. Aí, ó. Mais um trabalho concluído. São. Já são as duas capinhas. Para minha amiga Melissa. Né? É isso aí, pessoal. As minhas avinhas estão aqui. Tá? Inscreva-se aqui no meu canal. Vamos lá, gente. Vamos. Coloca aí se vocês querem mais alguma coisa. Alguma dúvida que vocês tenham. Terei o imenso prazer em esclarecê-las. Tá bom? Esse vídeo aqui foi uma coisinha rapidinha. Só para mostrar como é que faz. Você pode fazer isso aqui com qualquer espuma. Tá? De qualquer espessura. Sem problema nenhum. E fica uma coisa bacana para você... Para você fazer as suas capas. Tá bom? Então é isso. Tudo de bom para vocês. Tá? Um beijo lindo no coração de vocês. Fui! Tchau!